belezas aqui é uma massa de trazendo mais um vídeo aqui no canal e eu estou trazendo aqui um aviso que hoje talvez vai ter vídeo tá mas o aviso não é no caso não é só esse eu queria pedir pra vocês que não são inscritos no canal se inscrever e uma meta de inscritos galera que é 200 inscritos de trazer 200 inscritos eu a mostra meu rosto pra vocês e no especial de 200 inscritos a mostra o meu rosto da galera então vou compartilhar esse vídeo você vê com o que você quer me conhecer para ajudar aqui não custa nada de dar o próximo fechou compartilhe aí por favor é só isso e valeu falou e fui